Para este feriadão de Páscoa, a CLN montou uma operação especial que visa atender os mais de 120 mil veículos que vão passar por aqui pela BA 099 durante esse fim de semana. O esquema montado na quinta atendeu em média 30 mil veículos e segue até o domingo. A operação tem o objetivo de melhorar a fluidez no trânsito aqui da via. Para os motoristas que saem de Salvador com destino ao litoral norte, vale lembrar de utilizar a via metropolitana para fugir do trânsito concentrado em Lauro de Freitas.